São piseiras, tá botando o chão igual o trato, tô cantando, faz poeira É, 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 quarentena da mulher, tá acaba logo Ô, saudade de um piseiro, vontade de cantar Não só pelo dinheiro, olhar pro safoneiro e pedir o tom Galera, eu sinto falta até de testar o som Ei, som, um, dois, testando, tá bom não, tá bom não Ô, mixador de reazus, capricha aí, macho Ei, som, um, dois, testando, ok, chegou Tá legal, tá legal, vai, é, é, o mixador Rapaz, que eu sinto falta até das brigas na hora de receber o cachê Ó, o contratando já vai falando assim, ó É, você viu que deu fraco, que a festa não tá boa Desconta 100, desconta 200, nós é parceiro, né? Menino, nós era feliz e não sabia, viu? Saudade das novinha, tremendo rapidão Os bebês enchendo o saco, pedindo um modão Vem rasgando o dinheiro, sentindo gostosão Galera, eu sinto falta até de testar o som Ei, som, som, um, dois, dez tambor Tá bom não, tá bom não O mixador de Jesus capricha em marco Ei, ei, som, um, dois, dez tambor Ok, chegou, tá legal, tá legal Valeu, mixador Isso é Gil Baraninho, viu? O cara da Opala Chama no piseiro, menino